O que é a informação da música à bicicleta? Juntos formamos um grupo que nos faz viver em festa. Pertencemos a México e ninguém nos leva a mal. Águas de penas em toda seta, porto da cruz que é missão. Somos férios, somos férios, preços temos idade. Cantemos o nosso hino, vive a nossa universidade. México, México, como tu não há igual. Quando a viveira ao centro, mexiquei de forma de vó. México, México, agora já é cidade. Temos aqui nos meus férios e a tua universidade. Somos férios, somos férios, preços temos idade. Temos o nosso hino, vive a nossa universidade. O nosso hino, vive a nossa universidade. O nosso hino, vive a nossa universidade. Obrigado.